Aí galera, meus kegs já chegaram, aqui o de 10 litros, esse tá intacto ainda, olha lá, a mangueira original dele, as conexões, o meu de 5 litros aqui já tá modificado galera, do nada, aí ó, tirei a mangueira interna, substituí por aquela mangueirinha de 2 litros interno aí, que tem vídeo no canal falando sobre essa mangueira aí, a conexão de líquido aqui do meu keg tirei, coloquei essa conexão aqui em gato rápido, que é exatamente na mesma rosca do keg aqui, rosca BSP, na mesma medida, depois eu vou fazer um vídeo aí exclusivo mostrando como é que eu fiz aí essa modificação, vou dar certinho o nome dessa peça, querem esse vídeo aí? Fazem nos comentários aí, ó, conectei o piquenique aqui direto, tá com mais ou menos um bar de pressão, vou passar o sanitizante aqui pra vocês verem, ó, como sai liso, cara, sai lisinho, aí ó, se fosse cerveja ia tá fazendo o serviço certinho, sem espumar, perfeito.